Hey! É a semana do Natal, quase, e a gente tá aqui no Magic Kingdom e a gente vai gravar mais um vídeo pra zerar a Disney, não é mesmo? É? Sim, isso mesmo! Hoje quem vai fazer o guia desse parque, quem vai ser o guia de turismo desse parque vai ser a Heloísa, porque ela trabalha aqui, ela trabalha ali na Emporio, que é uma das maiores lojas aqui do Magic Kingdom, é a maior loja, né? É a maior loja do Magic Kingdom e é a maior loja dos parques da Disney, que é perto da World of Disney, só que é no Disney Spring, não é exatamente a maior parte. E ela vai falar um pouquinho deste lugar pra gente hoje. A gente tá na Main Street, que é uma parte do Magic Kingdom, que é baseada na cidade que o Waldir cresceu, que é a Marceline, que fica em Unisur, e aí, tipo arquitetura, meio dos anos 20 e tal. Na Main Street não tem muitas atrações, e aqui tem um meet and greet com a Tinkerbell e com o Mickey, e aqui nesse lugar o Mickey conversa com a gente, é o único lugar que ele conversa com a gente. E é a primeira atração que a gente vai fazer hoje, não é uma atração, mas enfim. Aqui é a melhor loja da Disney. E eu não sou suspeita. A Elisa trabalha aqui, então assim, ela não pode, ela é suspeita. E aí esse lado é a Main Street East, que é a Imporium. E esse lado é a Main Street East. É, é a Main Street East. Aqui é a West East? É. Tem algumas lojas, tipo a Pandora, a Confectionary. E aqui tem algumas lojas que não são da Disney. Tipo, tem o Starbucks, que é em uma loja da Disney, mas que opera aqui. Tem a Pandora e tal, então a Disney tem algumas marcas aqui que não são exclusivas da Disney. E aqui é só a Imporium mesmo. Aqui é só. A Imporium é enorme, ela começa lá e vai até lá. Aqui é o castelo da Disney. É basicamente o castelo. Inclusive, falando em castelo, eu mostrei o castelo ainda nesse vídeo. Olha o que que é ali. Eeeei. Aqui é o Sorcerers of Magic Kingdom, que é um dos jogos, quer dizer, é o jogo que fazem aqui no Magic, que você pega umas cartinhas e fala que a gente deve ir na loja ou de um lugar, numa atração. E aí ele conta uma historinha, vê como se mexe, é bem legal. E aí você pode colecionar num livro que a gente vende lá em fora. As cartinhas ou o Word of the Casa mesmo. É de graça o jogo. No Sorcerers, é assim que fala, Sorcerers, do Magic Kingdom. É, a gente recebe umas cartinhas com pistas e aí a gente tem que descobrir coisas no parque todo pra tentar derrotar os vilões da Disney. E a gente vai ver como funciona e vai tentar fazer isso agora. Então a gente ganhou umas cartinhas com as pistas e um mapa de onde as pistas vão levar a gente. É isso? É tipo isso, né? E aí, a gente escolheu uma carta. Ai! Obrigada, amiga. A gente escolheu uma carta. A gente escolheu uma carta. Eu só tô falando do Faustão. A gente escolheu uma carta que a pista tá lá na Frontierland. Na Frontier? Que é uma das várias do Magic Kingdom. A gente vai ver se a gente consegue fazer isso aqui. Né? Não sei. É, é isso aí. Como a gente precisa ir pra Frontier por causa do joguinho, a gente vai pegar o Walt Disney World Railroad. Eu não sei se é assim que fala. Acho que é. Que é um trem, é tipo um trem, que passa em três lugares no Magic Kingdom. A primeira parada dele é na Main Street, depois ele vai pra Frontier e depois ele vai pra Fantasyland. No Starbuck Circle. Exatamente. E aí, a gente vai pegar o trem aqui pra descer na Frontier e ver o que que rola nessa carta aí. E aí, a gente vai pegar o outro lugar dong. E aí, a gente vai pegar o Tom Smith��들. Se inscreva no canal. 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 E aí